Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu tô aqui em live Só que é uma coisa que nunca aconteceu antes O que aconteceu, manos? Eu aposto em jogos de futebol Só que hoje tem grande chance de uma aposta com pouco dinheiro virar muito dinheiro Pra vocês terem uma noção, tem como 3 mil reais, meu, virar 240 mil reais, velho 3 mil, 240 mil reais Sim, então hoje a gente tá aqui na loucura E acabou o primeiro tempo, dos dois jogos que tão dependendo Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz Mas basicamente o Bragantino tá ganhando do Santos de 1 a 0 Se o Bragantino ganhar eu já garanto 100 mil reais E se o Bragantino ganhar e o Juventude ganhar também, que tá 0 a 0 com o Inter Eu levo pra casa 240 mil reais Se só o Bragantino ganhar, 100 mil reais Se o Bragantino empatar ou perder e o Juventude ganhar, eu não ganho nada Não ganho nada Mas eu já ganhei hoje apostando no Cuiabá Basicamente no total de depósitos foi 10 mil reais Eu já retirei pra minha conta 37 mil e 500 reais Então eu já tô no Profit de 27 mil reais Só que a gente pode profitar mais ainda Mas tá no intervalo agora E eu tô aqui no csgo.net pra gente abrir umas caixinhas Quem gosta de CS aí, mano O link do csgo.net tá aí na descrição Você clica nesse botãozinho verde aqui ó, pra depositar E utiliza sempre o cupom Saulo Que te dá 40% de bônus no depósito Ou seja, depositou mil dólares, você recebe 1.400 Depositou 10 dólares, você recebe 14 Qualquer valor que você depositar, você recebe 40% de bônus em cima dele Além disso, você usando o cupom Saulo pra receber sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de julho é de uma Butterfly Crimson Web No valor de 4.600 reais Pra participar, é só depositar no csgo.net usando o cupom Saulo E mandar print no formulário que tá aí na descrição Vamos abrir umas caixinhas aqui do Fallen E nesse meio tempo eu vou mostrar pra vocês as apostas que eu fiz Só pra vocês terem mais ou menos uma noção 5 caixas do Fallen no modo rápido Mano, mano, mano Fire Serpent, irmão Velho, já começamos o Fallenzão dando uma Fire Serpent pra gente É isso, é isso, mano Já vamos retirar, já vamos retirar Ih, não dá pra tirar a Fire Serpent Mas dá pra tirar uma fucking Sport Gloves Vícios, velho Vamos, vamos pegar a vício, velho Vamos pegar essa vício, 683 dólares Aí tá tirando, hein Não dá pra pegar a vício também Alguém pegou a vício antes de mim, velho Ah, a Hal ainda não entrou Então eu tô deixando ela aqui no inventário, velho Uma hora vai entrar Acho que eu vou deixar essa luvinha aqui também Depois a gente vê o que a gente faz Ainda temos 244 bônus Vamos aqui na caixa do Cold Três vezes a caixa do Cold Ai, meu Deus do céu, família Chama que é nóis Chama que chama que chama que chama que é nóis, irmão Ai, meu Deus do céu Ainda tem 60 bônus Vamos abrir 5 caixas solo No modo rápido Aqui deu merda Mas a gente ganhou 1.1 bônus A gente precisa de mais bônus Mais 5 caixas solo Mais 10, na verdade Deu merda de novo Ux, a caixa solo, né Tá difícil, tá complicado Mais uma do Cold Tá bom, tá bom, tá bom Temos caixas novas aqui Inclusive de futebol É da UEFA UEFA Euro 30% E, manos, agora eu vou mostrar pra vocês Essa aposta que eu fiz no Inter No Inter, não Contra o Inter e contra o Santos No caso, no Bragantino E no Juventude Eu vou tirar umas prints aqui do site Porque eu não quero mostrar o site, não Mas muitos de vocês vão saber qual site é Então, foda-se Aqui está o que eu já ganhei O que eu já ganhei Foi aqui 3 mil no Cuiabá Eu joguei 3 mil no Cuiabá Quando o Chapecoense tava ganhando de 2 a 1 Aí a odds do Cuiabá foi lá pra 8.5 Aí eu pimba 3 mil no Cuiabá Só que no começo do jogo Eu tinha jogado 4 mil no Cuiabá também Tava multiplicando por 3 Aí eu ganhei esses 4 mil O Cuiabá virou E eu ganhei mais esses 22 e 500 Então já temos aqui os 37 e 500 Que eu falei pra vocês Que eu já retirei pra minha conta Eu já peguei esse dinheiro pra mim Essa múltipla aqui Eu fiz antes do jogo do Cuiabá Eu fiz Juventude Palmeiras Flamengo E Bragantino Porém O Juventude E o Bragantino Ainda não finalizaram o jogo Mas Flamengo e Palmeiras Já tá Triplas Essa tripla aqui Tá dando Bragantino Flamengo e Palmeiras Dando bom essa tripla De mil Multiplica por 8 Vai pra 8.394 8 mil reais Essa 5 múltiplas Eu fiz Cuiabá Palmeiras Flamengo Bragantino E Juventude Então O Juventude tá empatando E o Bragantino tá ganhando Se O Juventude E o Bragantino ganharem Eu ganho esses daqui Mais Esses daqui Que a diferença dessa bet Pra essa bet É que uma tem o Cuiabá E a outra não tem o Cuiabá A única diferença das duas bets Próxima Múltipla De 4 Então ó 2 mil Palmeiras Cuiabá Flamengo E Bragantino Essa múltipla Eu joguei Justamente Quando o Cuiabá Tava perdendo De 2 a 1 Então essa foi a sacada O Cuiabá tava perdendo De 2 a 1 Eu vi que o jogo tava acirrado Falei mano O Cuiabá vai virar essa porra Joguei Pumba E mano Já deu Cuiabá certo Multiplicando por 8.5 Só que numa múltipla Vai multiplicando os valores de tudo Então A múltipla como é que funciona Pega esses 8.5 Multiplica Multiplica por mais 1.75 Multiplica 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 Eles pegam um bônus muito louco lá E é isso Basicamente Se der bom isso aqui Já vira 100 mil Pra conta E essas são as bets Que a gente tem Então vamos fazer o cálculo 100 mil Mais 95 mil Vamos fazer uma calculadora né 100 mil Mais 95 mil 8.400 39 39 575 12 mil 25 500 Podemos sair do site Na verdade com 280 mil 280 mil Então é isso mano Vamos que vamos O bagulho tá louco O processo tá lento E mano Lembrando aí pra vocês Cupom Saulo No csgo.net É a mais Eu vou dar uma pausada Nesse vídeo Nesse exato momento Que voltou o jogo Vou pausar o vídeo E eu vou finalizar esse vídeo Depois que já tivesse Os resultados todos Entendeu Então vamos Fé em Deus Rezem pelo Saulo Já volto Então galera Acabou aqui os jogos Mano O Bragantino Empatou E o Juventude Perdeu de 1x0 Aí Saulo Você perdeu? Não velho Graças a Deus O Vaga entrou aqui na Cal E a gente mandou Uma aposta de segurança Que eu vou mostrar aqui agora Pra vocês A aposta de segurança Foi essa daqui mano Deixa eu mostrar pra vocês Tô abrindo aqui o arquivo Basicamente Como que foi A aposta de segurança A gente mandou Na hora que o Santos Levou o segundo gol Do Bragantino A gente mandou Esse 7 mil No empate Na teoria Era difícil Acontecer o empate Porque já tava acabando O gol do Santos Foi aos 96 Tá ligado? 49 Não 51 51 Mas tá bom Aqui ó A gente mandou essa aposta aqui Que o Vague tinha lá Ele me emprestou esse 7 mil Ele vai pegar de volta o 7 É claro E vai me mandar o resto Ou seja Tivemos esse profite aqui De 49 Nessa free bet Que a gente fez A gente então Mandou Esse 7 mil 49 Menos 7 Que é do Vague 42 Mais os 37 500 Que eu retirei Aquela hora Da vitória do Cuiabá Que eu mostrei pra vocês também 79 Mas a gente tira os 10 mil Que eu coloquei Pra fazer essa aposta Tivemos um lucro De 70 mil reais 70 mil reais Foi o nosso lucro Hoje Tivemos um profite De 70 mil reais Que vai entrar limpinho Na conta Graças a Deus Deu God E o Vague Tá aí Vague Dá uma conversinha Com a galera aí Vague O que você pensou Dessa free bet Você falou Saulão tem que fazer Como que funciona isso Explica pra galera Então na verdade Então na verdade Funciona da seguinte maneira Vamos dar exemplo Você tinha ali 2k E o seu retorno Seria 100 mil Então o lucro Seria 98 Isso Então quando o Bragantino Tava ganhando 1x0 Eu já pensei nessa free bet Quando eu entrei no Discord Pra dar essa calma pra você Naquele momento Tomamos empate Logo que eu entrei no Discord Aí eu falei Saulo Se caso acontecesse Vamos free betar Aí você perguntou Te expliquei Expliquei pra galera da live Funciona da seguinte maneira Galera Você vai abdicar De uma parte Do possível lucro Que você vai ganhar Pra fazer uma defesa Se caso vier um resultado negativo Que você não espera É isso É free betar E aí o Bragantino Felizmente Fez o 2x1 Chegou no final do jogo A gente free betou A gente ia free betar Um pouco mais que isso ainda Pra ter um lucro maior Só que a casa Só aceitou 7 mil Ela não aceitou o resto Deu a referir a aposta Foi pro Analyst Só aceitou 7 mil Porque a gente tem que agradecer Que foi mais 42 mil de lucro Pro Saulo Que talvez não ganharia nada ali Porque ele não imaginou Essa free bet Mas como o Saulo Cara iluminado Deus sabe o que ele faz Colocou ele Me chamou no Discord Vê tamo pra ele aí E tamo junto Saulo Você merece demais Guerreiro Tamo junto Vag Aí aqui tá a print galera É o Bragantino Deu o x Se tivesse dado bom Teria vindo aqui Os 95k Não Essa daqui não Não tá Pera aí Deixa eu tirar a print certa Deixa eu tirar a print certa aqui Eu tenho a print aqui ainda Eu tenho a print aqui ainda Tá aqui ó Teria voltado Os 96 mil Caso o Juventude Também ganhasse Tá aqui Bragantino Cuiabá Essa aposta aqui Só deu ruim aqui O Bragantino O Bragantino deu ruim Porque empatou com o Santos Aí Saulo Por que você não deu o cashout O site que eu tô apostando Desabilitou o cashout Não tem como dar cashout mais Ou seja Porque na hora que tava 2x1 pro Bragantino Entrou 90 minutos Era pra eu dar um cashout Só que não tinha essa função Manos Basicamente é isso Agora vamos voltar lá Pro csgo.net Que a gente ainda tem uns bagulho Pra pegar lá Velho Vague Se liga aí na live A luvinha que eu vou tentar pegar Aqui agora Tá aqui Manos Ó Ah Vamos tentar pegar a Raul de novo É realmente A Raul ainda não entrou Vamos tentar pegar a luvinha Que eu ganhei Velho Agora há pouco Quem tava assistindo No começo do vídeo E foi Pegamos a luvinha Uma luvinha vício Top demais E mano Ainda temos esses 600 doll Que eu vou dar ali Duas caixinhas de faca Mano do céu Meu coração Nossa senhora Que susto Puta merda Puta merda Mano Olha aí Vague Olha aí Vague Caralho Velho Ai Meu Deus do céu Ai Tá E sobrou isso aqui Velho A gente vai tentar fazer um contrato Doido da cabeça aqui Obviamente que sem as skin top Que eu vou tentar pegar Essa talon aqui também Solicitar Vamos ver se a talon vem também O cara não dá Ela é iluminada Vem talon junto com a vício Vai ficar um combo top Vício com a talon Vai ficar show Foi Foi A talon veio 36 doll A gente abre uma caixa saulo Padrãozinho Foi Mais um profite Contrato Pimba Pimba Pomba 300 doll no contrato Veio um estileto Tiger Tooth de 120 Eu vou deixar esse estileto Aqui no inventário Vamos esperar Ai meu Deus do céu Tô passando mal Opa Já chegou uma notificação de troca Ó galera A vício Vale 900 dólares Ou seja 4.500 reais Já vamos aceitar ela aqui também E agora Vamos ver se chegou A talonzinha Ainda não Ainda a talon não chegou Opa Uma nova notificação de troca Tá aqui a talonzinha Pouco usada Podia ter vindo Factory New né Mas já vamos aceitar ela também ó Confirmar Aceitar Haja coração Vamos dar uma olhada agora Nessas duas skinzinhas Que acabamos de pegar Lá dentro do CS Mano Vamos lá clã Vamos ver agora Aqui as duas skinzinhas Dentro do jogo de novo A talon Veio float 0.07 Pra uma minimal air Tá ok Veio bonita Veio bonita Já vamos equipar ela aqui E a vício Veio float 0.77 Podia ter vindo bem melhor Mas vamos ver essas duas skins Lá dentro do jogo Ai meu Deus do céu Haja coração Brasileirinhos Haja coração Vamos lá clã A luvinha vocês já viram E a faquinha Tá aqui irmãos Mano Bonita Bonita A faquinha Top Gostei do kitzinho Gostei Gostei Uma luva bício Não tá das melhores Confesso Mas a talonzinha também Tá top Gostei Gostei Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desse kitzinho Que o Saulinho acabou de ganhar Lá no CSGO.net Profitamos aí Mais ou menos Ó Vamos fazer um cálculo básico aqui Vamos fazer um cálculo básico aqui Humilde 4.500 Mais 4 Mano Vamos colocar aí 4.500 Mais 4.500 9.000 9.000 aqui Nessas duas skins Que tiramos lá do CSGO.net Agora Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Então meus lindos Eu vou indo nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mães Música 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 Música